Olá, estamos na 18ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto e acabou de acontecer o sarau da Casa do Poeter e do Escritor de Ribeirão Preto, onde teve apresentações de dança, música, teatro e declamação de poesias. Aqui ao meu lado está um casal que acabou de fazer uma apresentação de teatro, a Juliana e o Alain. Gente, o que motivou, qual a intenção de vocês com essa peça que vocês apresentaram? Essa cena é da peça Fragmento sobre o Tempo, que cada um tem uma cena e nós somos convidados para participar desse sarau. Então essa cena fala mais sobre a rotina de um casal, a rotina de duas pessoas e nós queremos, a nossa intenção com essa peça, com essa cena em si, que é de minha autoria, é falar sobre a rotina. Existe a rotina do trabalho, a rotina com os amigos, mas existe também a rotina do casal e esses conflitos que vão acontecendo. E aí meu parceiro de cena, o Alain Nascimento, também tem, por esse intuito, gerar uma reflexão do espectador não sair normal, ele sair pensando, refletindo no todo que acabou de acontecer. É provocar. Incomodar também, né? O que esse casal está fazendo com o tempo? O que eles estão fazendo com o cotidiano deles, né? O que cada um vai querer da sua vida, né? Dali pra frente. Será que ele vai ficar sozinho? Será que ela vai embora? Será que eles vão terminar? Será que eles vão conseguir resolver essa situação? Então são perguntas que a gente joga pra plateia, refletir, pra... Pra, enfim, saber o que o tempo transmite na vida dessas pessoas. Entendi. Muito obrigada. Juliana Leal, para o TV na Feira. Apoio T Napoli Apoio T Napoli Apoio T Napoli Educa Apoio T Napoli